Aqui nós não temos uma super equipe de marketing, não tem filtro nem corte, tá? Aqui o papo é reto e direto. Se você deseja fazer um curso de formação ou de atualização de transporte coletivo passageiro, condutor de veículo de emergência, condutor de escolares, condutor de carga indivisível e condutor de produtos perigosos, que é o conhecido como moto, entre em contato conosco em uma das escolas que mais aprovam no DETRAN, tá? Por que, Jobá? Porque quando você termina o curso de formação, é obrigatório fazer a prova do DETRAN, tá? Então assim, você vai fazer uma escola credenciada que não vai te dar a volta, não vai ficar de firula, tá? E outra coisa, quando você entra em contato comigo através desse WhatsApp aqui, não são mensagens automáticas, apenas vai perguntar qual o curso que você deseja fazer. E caso você deseje fazer um curso conosco, você pode me ligar, vai mandar mensagem pelo WhatsApp e eu vou te responder por voz ou por texto. Assim como você desejar, 100% dos meus alunos, eles são atendidos por mim. Nós temos um suporte de segunda a segunda, tá? Um suporte ao aluno, que é de segunda a sexta-feira, de oito da manhã às sete da noite, sábado de oito da manhã às duas da tarde e domingo de oito da manhã à meio-dia. E você quer fazer matrícula? Entre em contato conosco através desse número aqui, sem enrolação, sem firula. Venha para o Dica do Instrutor.